Mais de 1.500 imóveis de Salvador estão em situação de abandono. Muitos correm risco de desabamento. Um projeto pretende transformar estes locais em patrimônio público ou incentivar empresários a fazer exploração comercial. Dona Miracy, baiana de Acarajé, está preocupada com os imóveis que ficam perto de onde ela guarda o material de trabalho. É muito arriscado, porque muitas vezes você vai passando, você vê tijolos caindo, pedaços de madeira caindo. Tem muitas casas aqui abandonadas, que eu acho que não está nem no círculo aí marcado para poder ser restaurado. Aqui no centro histórico existem cerca de 1.500 imóveis como esse. Geralmente, eles acabam sendo ocupados por moradores de rua ou usuários de drogas. A prefeitura está identificando estes locais e a intenção é transformá-los em propriedades do município, como centros sociais, culturais e até praças. Uma parte pode ser repassada para empresários que queiram investir nesses espaços. O fundamental é trazer imóveis que estejam hoje abandonados em desuso para uma nova utilização em prol do desenvolvimento da cidade. O que está na pauta não é apenas o centro histórico, é a cidade como um todo. Por exemplo, a gente tem imóveis abandonados em regiões fora do centro histórico que também podem ter uma interferência muito clara sempre com a ótica do desenvolvimento. O projeto, que pode tornar a iniciativa em lei do vereador Edivaldo Brito, já tramita na Câmara de Vereadores e pode ser votado logo. Quais são os imóveis que podem ser enquadrados nessa nova lei? Quais são os critérios que serão usados para declarar um imóvel abandonado? Aquele imóvel que foi definido como vago. São duas as categorias de imóveis vagos. Ou ele está devendo o imposto e aí a prefeitura declara a vacância, que ele está presumivelmente abandonado, e depois que ele tiver três anos sob o domínio da prefeitura, já o proprietário perdeu. E a segunda categoria é quando o proprietário deixa de usar o bem para os seus fins econômicos e sociais, abandona mesmo, inclusive deixando de fazer obras de conservação.